A CIDADE NO BRASIL Então, vamos começar uma nova história. Vamos lá, vamos acabar. A esta guerra... A esta guerra... A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aí foi na verdade o final de Naruto O Teamate Ninja 3 Lá do Playstation 2 Luta do final do Vale A CIDADE NO BRASIL 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 O que? Há 2 anos por meio de 2 anos. É verdade. É um ficou louco! Ainda não tem que mudar tudo, NARUKITOSHIPUNEM, ULTIMATE NINJA HERO OF THREE. Atuo 02 Improvável Esse negócio eu nem preciso ver, eu já vim Aqui tá as pinturas dos Ultimate Ninja Movies, tudo que eu vou pegar na história do jogo tá aqui Nossa, até agora eu não salvi Agora se salve História 1 Ah, esse aqui eu já fiz Ah, já vi esse aqui É a voz da Saco NARUTO? É muito forte, então eu vou deixar o seu trabalho Não vou deixar o seu trabalho Você também, não tem que mudar o seu corpo Mas, se você ficar bem forte, eu vou tentar provar Kakashi Tegukannya selesai Jawa siru Juga tentu Kewire Gwire Kepadaan The Kepadaan Uhh Naruto Watch us It's good luck Naruto Kepadaan O W O número de Kunai Recompensa 500 Knight Leja Points Caramba, eu nem comecei a missão ainda, já tá uma porra Ó, tá? Tá, sabe? Tá, sabe? Tá, sabe? Eu acho que eu acho que é melhor que a gente se abençoe. Não tem tanta tempo, não é? Eu acho que eu não posso esperar o que você está esperando. Tudo bem! Saura-chan, me diga-me! Ah! Naruto! Nossa! Você não tem que mudar de 3 anos. Acho que não mudou o que mudou. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha não, Andriele! Já começou, velho, começou aqui Toma, toma, toma Opa Vou zerar com a minha defesa Tem mais um aonde? Agora, quebra Ô vagabundo Vou zerar com a minha defesa Vou zerar com a minha defesa Eu tenho 15 ninja points Então a partir Eu nem terá três Não dá não. É o trenéu que encheu o chakra. Oh. Ai droga, pegue-se. Aqui que o efeito acaba Oh Tá atiração, né? Tá atirando Oh Velho Tá atirando Faltar um E o tempo tá acabando Ah Vai ser o lugar que é cheio de armadilha Ah Vai ser o lugar que é cheio de armadilha Ah Vai ser o lugar que é cheio de armadilha Fica Visão Concluída E E E E E E E Nossa, na verdade eu estava juntando 30 mil em Orphan Ok! A lista está terminada! O jogo está em quando? Tá. Krakai, senti. Não, 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 não. Karakai, gente. O que é isso? Aonde você? Aonde você? Aonde você? Aonde você? Pachkas. Aonde você? Ah, é para desbloquear um item. Livro de tática. É aqui. Checar seus itens. Ainda o único item que eu tenho é esse livro de pular. História, olha. Checo é Koukou Wosaki. Ah, droga, não tem. É para apertar o L e o R para ver os bagulho ali. E aí? E aí? Vamos lá para o ensino. E aí? 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 Essa missão vai ficar demorando. Agora é na aldeia da folha. Ai, caralho, é corvo. Ai, mano, esse negócio aqui é uma armadilha. Corvo enche o saco. É, vou tentar pegar tudo aqui. Vou tentar pegar tudo por aqui. Conaisinha. Troll. Três. Os corvos aqui do Itachi. Tem mais alguém aqui, né? Meu Deus. Opa, Naruto. Soba aí, Naruto. Tem mais um aqui. Ai, droga. Tá cheio de bicho aqui. Tem dois. Opa, falta dois. Aê, dessa vez consegui pegar. Não. Peguei todos. Olha, ganhei uma medalha ainda. 500 na sessão. Eu nunca peguei todos, não. Em uma fase eu não peguei todas, não. 1999 pontos ninja. Enfim. Droga, esse X aqui tá ruim, viu, velho. A cara da Sakura. A cara da Sakura. A cara da Sakura. Não era, né? Eu queria ver o outro cinema. A cara da Sakura. E aí, Naruto. Minhadade é muito quente. Dois. Tem um cuidado. eu acho que é muito mais agente, mas o seu preparo é bom mesmo, ok, vamos começar a primeira luta você pode usar agora a Tsunade, então eu abri a Tsunade a velha Isso aqui eu não vou ver não Ah, duas missões, eu vou nessa de cima Isso aqui é um power-up Eu nem vou ver, eu nem vou ver os bagulhados lá do lado Dá pra eu escolher um personagem Eu escolhi a velha, contra a Sakura Eu acabei de abrir a Tsunade Eu quero ver o especial da Tsunade Eu quero ver o especial da Tsunade Nossa Você tá louco, mano, ela é uma pelona Ah, esse X tá ruim, hein, velho Eu já aprendi a jogar esse jogo Deixa eu tornei Parar Maravilha ản numbers Polito Não Não Eu já mehalto Eita Que Não É Você está Muito Conexão Acontece! A missão já era! Eu tenho 35.000 agora! Eu tenho 35.000 agora! Vá em cima da minha weirdos! Agora ela vai! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu falei com o Rock Lee, eu gosto de jogar com o Kibo, mano. Sério! Ih, não, Kai Sheik! Ai, tomei na cara, vei! Ainda bem que esse bagulho aqui de churrasco recupera a vida! É, eu quero pegar esse negócio aqui... Vai ser bem louco quando eu conseguir abrir o Kai... o Kai sensei! Ou Kaka-šiu! Ah, tem um cara aqui. Nossa. Tem que pegar esses ninja points. É importante. Tá aparecendo o celular do Naruto quarto. Isso aqui. Opa. Oh, vai armadilha. Quase cai na minha cabeça. Não, eu vou enganar esse cara não. É o presa sobrepesa supremo. Oh, velho. Qual é? Eu tô apanhando de corvo aqui, velho. Os corvos do Itachi. Tão me batendo. Troca, velho. Eu tô defendendo. Por que, Jamanta? Bora. Ai. Tomei. Ai, não. Ai. Jogo ruim. Morri. Não, velho. Ah, droga. O tempo vai acabar, velho. Eu não vou conseguir chegar a tempo. Olha aí. Isso é cheio de armadilha. Vai, vai. Vai. Pula aqui, barra. Falta 10 segundos. 9. 8. Nossa. Sai. Sai daí, porra. Sai daí, vinha da mãe. Nossa, isso foi contra o tempo. Consegui. Dois segundos. O que vai com a camara ali, ó. É, importa que eu passei desse bagulho. Dois mil, velho. Não irei. Mada, 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 isso é. Isso custa 30 mil, velho. Isso custa 30 mil. Isso custa 3 mil. Beleza! Eu não quero ver isso, meu. Ah, isso aqui eu vou pular, velho. Não quero ver isso aqui, não. Agora eu tô com a saco. Ah, vai tá doendo a mão, hein. Opa, Katsini. Ok. Ok. Então, agora você tem que crescer. Você vai precisar de que você tenha crescido. Hehehe. Kakashi, você não tem que ver o meu crescimento. Eu acho que você não vai ter muito medo de ver o que é isso. Bem, eu vou ter certeza de que eu vou fazer isso mesmo. Eu não tinha certeza de que 3 anos, mas... Eu não tenho certeza de que eu ganho! Ok, então vamos começar. Agora vai ser uma luta de verdade. Dá pra escolher personagem, né? Não sei. Sentou o Kashi. Ah, tá bom. Vou lá. Não, não era isso aqui que eu queria, não. Ué, velho. Não dá pra usar Ultimate Jutsu. Vem. Oro Marzenga. O Kashi é fácil demais. Já. Já era. Já era. Você pode andar com um mito mágico? Eu já sei, eu quero ir para mim. Que bom? Ninguém, não é isso que vocês já estão crescendo. Ah, pelo menos assim, eles somewhat ligam aqui. Os caras que você quer ir para mim. O que? O que é isso? Hum... É bom. Agora, eu vou fazer o Mimmo juntos. Eu vou fazer isso! Os dois falam juntos! Bem, o que é o futuro, eu vou explicar depois. Os dois, eu vou relaxar o seu corpo. Você pode usar agora Kakashi Hataku. Eu abri o Kakashi Sunada nesse vídeo. Eu abri o Pergaminho do Muncho. Ver itens. Eu abri o Pergaminho do Muncho. Usar táticas. Eu vou usar isso. Vai ser nessa missão aqui que eu vou usar esse negócio aí de tática. Eu abri o Kakashi. Eu só vou jogar com os personagens que eu abro. Eu abri o Kashi. Sentou, eu quero ver o especial do Kakashi. Triângulo, bola, X, quadrado, triângulo, X, bola, bola. Cara, o Magenkyou Sharingan fez o Kakashi Magenkyou Sharingan E apesar de você ter uma camisa do Kakashi Magenkyou Para que esteja usando a Kashi Magenkyou Nogado um Dino É o seu Heπο Meu card Ai, droga, ganhei um cento, velho. Ganhei quinhentos. Tem mais um coletável aqui pra pegar, coisa três mil. A Sakura. A Sakura. Sakura gata da porra, velho. Olha a sombra do Naruto ali atrás. Só tem um insta de skill. O que é isso? O que é isso? Bem, então... A gente já acabou de fazer isso, e... Eu vou voltar para o outro lado. Vamos lá, vamos lá. É, Naruto. Você pode me juntar um pouco? Oh! Um dia? Você pode me juntar com a Sakura? Não, não. Não! 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 Eu quero te dar um nome agora. O quê? Não, mas... Agora... Você já viu o que foi com a Kakaashi? Eu quero te dar um nome agora. Você cresceu até o que você cresceu. E, então, você cresceu até o que você cresceu até o que você cresceu. Outra luta. Outra luta. Outra luta. Outra luta. Outra luta. Eu estou com mais velocidade. Outra luta. 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 Eu ganhei mil pontos. Eu vou fazer o meu trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho. Obrigado, Saqura. olha que eu abri aqui resgate do Kazeikagi, isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, falou!